Já disse, não faço nada Meu band todo na bola Faço hit o dia inteiro Jovem Dex é o cara Tô rindo atrás do meu money Sigo empilhando o dinheiro Tô rindo atrás do meu money Sigo empilhando o dinheiro Tô rindo atrás do meu money Sigo empilhando o dinheiro Tô rindo atrás do meu money Sigo empilhando o dinheiro Tô na pista, beba eu tô na pista Mistura as alucinantes, sei na minha bebida Você já tá frita Usa LSD pra depois senta na minha p... Nega viva la vida Tá saindo crack, meu estúdio virou bica Lucrando junto com os manos Muito talento Dropa batida e eu Amo meu refrigerante Nego meu dentista só trabalha com diamante Eu te faço suai Dentro da Mustang Sem toda o seu lado eu te deixei igual o hidrante Na NET, só da Jovem Dex Ela me escuta quando quer sair da bad Trabalho com números dos falsos do contete Tô deixando no lit pra multiplicar meu crédito Nego aqui não passa nada Minha firma toda armada Sentindo contrabando Coffees dentro da minha casa Sabe de nada Deixa minha mãe bilionária Ela é uma celebridade Só vestindo pesada Correndo atrás do meu money Sigo empilhando o dinheiro Correndo atrás do meu money Sigo empilhando o dinheiro Correndo atrás do meu money Sigo empilhando o dinheiro Correndo atrás do meu money Correndo atrás do meu money Sigo empilhando o dinheiro E eu, eu, eu